Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara e eu sou o JP e a gente está aqui para comprar uma bicicleta nova para a gente. Nossa, a gente tinha uma antiga, né? Só que ela ficou bem pequenininha porque a gente cresceu, né Maria? Não, quer dizer, ela não ficou pequenininha, a gente que cresceu. É. Agora a gente vai comprar uma bicicleta nova. É, duas bicicletas, a gente vai fazer mais duas. Então, bora lá. Eu amei essa aqui, ó. Essa aqui, ó, é neon, gente. Olha que linda. Ela vem com bolsinha, ó. Uma bolsinha. E ela é linda. Ela tem essas cores neons, verde neon, rosa neon e azul. Eu adoro essas cores, mas como é essa primeira bicicleta, eu vou ver as outras. Mas ela é linda. Eu vou deixar aqui. Pessoal, eu gostei muito dessa aqui, ó. Preta? Eu gosto mais de preto. Ó, vamos tirar aqui. E parece que jogaram uma tinta branca, né? Ela é bem bonita, parece galáxia, né, João? Pra simular uma sujeirinha. Aí é bom que você cai sujeira mesmo, não vai aparecer, né? Parece lama. É, ela é bem bonita. Tem esse detalhe vermelho aqui também, né, João? E, gente, olha que máximo. Quando eu tiver de preguiça de andar, eu vou nele. Então, vai você parar essa daqui. Gente, eu achei essa bicicleta linda. Essa bicicleta aqui é de montanha. Ela tem marcha, ela tem várias coisas. Só que ela é muito pequena pra mim. É, eu até queria ela, né, Masha? Ela é boa pra mim. Mãe, olha que ela também, eu gostei, ó. Ih, filha, é bonita. Mas será que não é muito grande pra você, não? É, só baixar. Se for muito grande, é só baixar. Para tudo. Olha que bicicleta linda. Gente, ela é linda. Olha só, ela é degradezada. Olha, olha aqui, ó. Vai do roxo pro rosto aqui, do roxo vai pro azul. É muito linda essa bicicleta. Ela tem rodinha. Eu sei andar com rodinha. Gente, olha essa bolsinha. Ela também tem que bolsinha. Olha, deixa eu dar uma andadinha. Gente, essa bicicleta é muito boa. Mas a mamãe falou que eu tenho que aprender a andar sem rodinha. E também ela é muito pequenininha. Tem que pegar uma maiorzinha, gente, porque eu já tô crescendo, né? Eu achei ela linda, filha. Mas ela realmente tá muito pequenininha. É, maiorzinha não tem. Vamos ver se a gente encontra uma maiorzinha, do jeitinho que você gosta. Aqui, ó, tem maiores. Tem assim de aro 20, olha. Colorida. Que também vem com bolsinha. E tem essa aqui que vem com... Com frufruzinho aqui no guidom. Isso vem de, ó. Vem cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, mas eu nunca gosto disso. Ah, mas aquela ali já vem com, né, Maria? Não, mas a gente coloca. Mas você gostou disso? Gostei. Mas eu não quero, não. Não quer, não? Na minha bicicleta, não. O que você acha dessa rosinha aqui, ó? Mãe, ela é linda! Olha como é que é o pneu dela. Acho que eu já decidi minha bicicleta. Olha, aqui tem um compartimento pra colocar bolsa, gente. Dá pra colocar bolsa aqui. Que legal. É que todas as bicicletas que tem isso, dá pra colocar bolsa. Gente, olha. Ela é roxo e rosa. As minhas cores favoritas. Tem esse negocinho pra potreger de sujar nosso pé. Porque, né, eu não sei andar. Aí é melhor. Eu não sei, mas eu vou aprender. Isso aí, minha filha. Você vai aprender. Minha mãe disse que em alguns dois dias eu vou aprender. Isso aí. Pessoal, a minha bike já tá decidida. Vai ser essa daqui. Uou! Gente, essa daqui foi feita pra mim. Foi a melhor que eu testei. Essa aqui foi feita pra mim também. Gente, essa aqui é exatamente do meu tamanho. Agora a gente vai ter que escolher os acessórios, né? Eu já sei o que eu vou escolher. Ó, eu vou escolher um velocímetro. Ó, velocímetro. Que que é mesmo, João, um velocímetro? É um negócio que mede a velocidade. É tipo um... Não tem um carro? Não tem o painel do carro? Então, é tipo um quilo. Só que vai falar no display. Eu quero um velocímetro. Um velocímetro? Pessoal, também vou pegar, ó, esse LED aqui, ó. Que é um LED de azul que você coloca na roda. Gente, eu escolhi essa bicicleta mesmo. Aí eu não tava achando esse capacete. Então eu peguei esse, porque também combina. Aí, agora eu achei. E, pessoal, o meu capacete vai ser esse daqui, ó. Ele é preto, eu prefiro o capacete preto, que é, sei lá, eu não gosto muito de conseguir ativa. Ele tem o ajuste aqui e pra prender aqui. Bem bonito. E o meu? Aqui, ó. Gente, é muito importante usar o capacete pra você não cair de cabeça, né? E machucar. É, tá frouxo, mas tudo bem. Depois aperta. Galerinha, a Maria tá quase profita. Já consegue andar em linha reta. Profita, não. Falta só ela fazer curva, né, filha? E aqui, sal sozinha. Sal sozinha. Bateu, caiu, 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 caiu. Volta, volta, faz a curva. Olha aí. Saiu, salve. Colidiu com o irmão. Colidiu com o JP. Maria tá na mais uma tentativa de aprender a andar de bike. Ó o JP, o JP. O JP tá profissa já. Fez a curva. Primeira curva da Maria. Ela tá profissional. Faz a curva, filho. Faz a curva. Faz a curva. Ela tá profissional. Parabéns, Tombo. E aí, filho? O que você achou? É emocionante. Acho que tem que chamar a mamãe. Deixa eu mostrar pra ela. E aí, fala pro pessoal o que você achou. Pra quem não sabe andar de bicicleta, dá um depoimento. Isso é legal. Bem louco. Empolgando. Aê. Maria Clara, primeira vez que ela anda sem rodinha. O papai já tá emocionado. Tanto tempo que a minha filha não anda de bicicleta, ela tá aprendendo a andar sem rodinha. E o João Pedro caiu parado. Todo mundo de bike nova. Maria Clara saiu sozinha. Fez a curva. Foi embora. Vai colidir com a bicicleta do JP. Desviou. Mas caiu feio. De novo ela atropelou a bicicleta do JP. De novo. Ainda bem que ela está usando o capacete, galera. Porque podia ser um acidente grave. Já sei quando ela estiver no chão porque a Maria Clara caiu. E aí? Gente, agora eu tô passeando de bicicleta, né? Eu tô com a mamãe. Ela tá gravando. Mãe, 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 mãe! Que cabelos. Gente, você que não sabe andar de bicicleta sem rodinha, que nem eu, tem que usar o capacete. E, gente, não precisa ter medo se você cair. Cair faz parte da vida, né? Eu caí várias vezes. Tenho várias... Ai, mãe. Tenho várias coisas na perna. Ai, mãe, mãe, mãe! Gente, eu vou ter que ir pra calçada. Eu tô toda enrolada. Porque eu tô com o carro. Gente, também me segue no meu Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Vamos lá. Eita, eita. Ai, mãe, mãe. E, gente, eu sempre tenho que... parar aqui. Mas olha quantos mosquitos tem aqui. Tem muitos mosquitos. Eu tô me coçando toda. Então, o balanço não vai poder ir. Gente, agora eu vou voltar pra mamãe entregar a bicicleta pro JP. Isso, a mamãe... Gente, a gente não dá a volta e volta pra ali. A gente dá a volta aqui. Pelo lago e volta lá por trás. A gente faz isso aqui, né? A gente anda pra frente, porque aí dá pra voltar. E a mamãe tá aqui filmando com a bicicleta do JP. Vamos, mamãe? Vamos. Gente, essa foi a maior experiência do mundo que eu fiz. Olha só que incrível. Eu comprei a bicicleta, andei, aprendi a andar rápido no mesmo dia e eu amei. Olha que incrível. Eu também gostei muito desse dia, pessoal. Eu comprei essa bicicleta aqui, ó. Que é top. Ó. É. Muito maneiro. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que você gostou. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e beijinhos no coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Eeeeeeeeeeeeeeeeee!